salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje o vídeo explica vai ser sobre ride para quem não acompanhou nós temos dois vídeos que eu considero que sejam anteriores a esse tipo de assunto que é o que é mbr gpt não explica bem explica gpt também trago nesse vídeo aí a diferença entre bios e uef nós temos um segundo vídeo onde eu expliquei o que é o file system que que é ntfs fat32 xfat e xt3 e xt4 que são a também tá nesse assunto aí embora tudo todos esses vídeos tem uma outra vertente que você possa precisar mas eu tentei montar esses vídeos como uma sequência e agora vamos ver o que é ride então bom você tem o seu computador seja ele linux windows mac o que for e você tem um hd se você tá salvando alguma informação via de regra o mais importante de uma empresa por exemplo a informação que ela tem nem tanto patrimônio a o prédio que ela tá as cadeiras computadores porque aquilo pode ser que você tem um seguro e se tem um seguro ou se estraga você pode substituir agora os seus dados você não pode substituir se você não tiver uma cópia para copiar de novo você não vai achar seus as internet você não vai achar por exemplo eu tenho uma empresa de aluguel de carro quem alugou meu carro quem deixou de alugar quem pagou quem deixou de pagar qual é a manutenção dos carros já foram já fizeram ou tem que fazer bom a informação da minha empresa ou a minha informação pessoal minhas fotos etc programas que eu tenho posso baixar novamente as músicas jogos tudo mas minhas fotos não posso baixar meus documentos de estudo que eu produzi etc algum alguns dados não podem ser recuperados não podem ser copiados de algum outro lugar se você não tem uma cópia e não só isso também se você trabalha com alguma aplicação que exigem bastante velocidade você também pode se beneficiar de outras maneiras a com raid certo então vamos lá o raid é da sigla em inglês né do significa o redondant array of inexpensive disks certo que quando o que acontece tradução literal seria uma matriz inundante de discos independentes a o raid ele tenta fazer como se fosse um agrupamento desses agradecer uma máquina só mais usado para servidores ou para máquinas que exigem alta performance uma performance realmente extremamente alta para poder com esse esse arranjo de agradecer você para poder ter ali esse esse essa solução resolvida nesse problema resolvido por exemplo o rei de zero é o novo strip né que acontece ele faz a distribuição dos seus dados em vários hds normalmente dois ou três enfim você começa a escrever mandar escrever alguma coisa no seu hd normalmente o controle escrevendo na hd vem escrevendo e vai socando um dado aqui dentro né e dentro de um disco o que o rei de zero faz é o seguinte pega o arquivo partir como já teria que partir para salvar dentro do hd porque ele é partido ele é salvo em pedaços né um parágico onde cá onde cá onde cá ou seja ele pode escrever simultaneamente os dois pedaços porque o hd tem uma velocidade máxima para trabalhar consequentemente se você pega um arquivo divide na metade por metade de cada hd você vai gastar metade do tempo para escrever aquele arquivo ali ou seja você vai dobrar a velocidade de escrita no seu sistema não no seu hd no seu sistema em geral porque você está usando um raio de zero neste caso certo o raio de um já é um espelhamento então você tem aqui por exemplo um hd que você não tem tanta velocidade mas se quebrado ali é extremamente importante então você vai cria o lado da uma galera tá aqui você vai ter um outro hd do mesmo tamanho idêntico do lado quando o seu sistema foi escrever alguma coisa na verdade eu vou escrever aqui toda a informação e vai copiar a informação para cá de novo ou seja você vai ter uma cópia um clone do seu hd isso é importante no seguinte sentido isso te ajuda te salva dados o caso você tem um problema de com hd da seguinte maneira se o seu hd vai dar uma falha mecânica aonde isso começa a bater uma agulha entorta ou ele estraga a um controlador queima você vai ter um outro hd idêntico aqueles dados se por algum motivo essa file é um pouco menor não chega a danificar hd mas um setor dele você pode recuperar esse seu arquivo do outro hd que está ali agora só uma uma adendo se você tem por exemplo um ransomware ou você faz uma uma apaga de forma acidental o arquivo obviamente você não vai se beneficiar do raio de um nesse caso porque da mesma maneira que o ransomware efetor um hd seu sistema vai copiar aquilo para o segundo da mesma maneira que você apagou o arquivo em um hd de forma acidental ou não ele vai duplicar essa informação no segundo ele vai apagar também a informação no segundo hd então um raio de um ele é feito é uma cópia não tem um espelhamento idêntico mas ele é feito por causa de falha mecânica no disco bom nós temos o rádio 2 eu não vou falar muito sobre ele porque ele já é não é muito utilizado mais mas também temos o rádio 3 que é como se fosse uma evolução do rádio 2 ou uma versão mais simplificada do rádio 2 tá no rádio 3 você vai ter mais ou menos que o rádio 0 era né você vai dividir os dados entre vários hds não precisa ser dois podem ser mais estão por exemplo eu pego um arquivo e a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 às vezes eu vou dividir entre os hds para poder aumentar a minha velocidade certo só que ele vai usar um outro disco para a paridade isso quer dizer o que é um pedaço de informação que ele vai guardar porque se você tiver problema em algum setor desses discos aqui essa paridade te ajuda a recuperar aquele dado perdido ou seja quando foi sobre a raio de zero foi que era muito rápido mas ele é extremamente suscetível a falhas porque ele simplesmente copiava os dados em hds divididos se você perde um hd no rádio zero você perdeu tudo que você tem porque nenhuma informação está completa em um hd há sempre metade pedaços dela em cada hd e no caso do rádio 3 ou seja muita velocidade mas tem a paridade para poder recuperar se recuperar de algum erro tá de sistema ali um erro sistêmico no caso é lógico aonde pode ser gerado por uma falha mecânica no disco etc mas você perde alguma algum pedaço de informação a paridade te ajuda a resolver a recuperar aquilo que você perdeu bom nós temos aqui um rádio 4 e o rádio 5 novamente vou fazer igual o rádio 3 eu vou pular o rádio 4 explicar o rádio 5 é mais ou menos uma evolução simplificamento uma melhoria algo assim ou uma outra maneira diferente você fazer algo muito parecido o rádio 5 assim como o rádio 3 ele tem ali os dados divididos e sua paridade só que no rádio 5 diferentemente do rádio 4 etc essa paridade não é feita num disco dedicado essa paridade é copiada em todos os discos então porque vamos supor que você tem lá no rádio 3 a informação dividida e um disco de paridade se você perder os paridade já não tem como recuperar mais nada então rádio 5 ele vai ter essa paridade copiada em todos os discos aumentando mais ainda a sua chance de recuperar e aumentando mais ainda a sua tolerância a falhas você vai ter uma tolerância a falha muito mais alta bom eu acho que a gente tem os discos principais e agora nós temos o cliente é o que eu chamo de dos mistos né você pode combinar essa esses raízes aqui por exemplo é se eu quero um raio de 01 eu quero um HD muito mais rápido com uma performance muito alta mas eu não posso me dar o uso de perder minha informação Então eu faço um RAID 01, onde eu vou ter dois discos dividindo a informação para aumentar a velocidade, ao mesmo tempo que vai existir uma cópia espelhada desses dois discos em outros dois discos. E também temos o RAID 10, temos o RAID 100, e aí existem várias, várias combinações aí que a gente pode discutir. Isso seria um vídeo muito longo, para a gente poder ficar conversando aqui e explicando um por um. Mas basicamente você, quando fala de RAID 01, ou RAID 10, ou RAID 100, ou RAID 100, você está fazendo aí combinações sobre os RAIDs. Lembrando que, se bem que hoje em dia as placas-mães já tem uma controladora para fazer isso, mas se você está comprando bem mais antigo, ou antigamente, você tinha que ter uma controladora RAID para fazer isso, ou suporte da própria placa-mãe, para poder fazer, para ter essas funções na sua placa-mãe, nos seus controladores, e bem como você teria que ter essa função aí no seu sistema operacional, se você estiver usando. Eu já falo assim, porque para quem está começando a aprender agora, tem que pensar no seguinte, não é só o Windows ou Linux, você poderia estar usando sistemas operacionais corporativos muito grandes, sistemas para banco de dados, principalmente, que é onde a informação de grandes empresas estão, então, você tem sistemas operacionais um pouco diferenciados aí, eu não vou entrar nesse mérito hoje, para poder fazer esse RAID funcionar, para poder criar esse RAID. Bom, falamos aí sobre RAID, para quem está, quem tem um pouco mais ali, que está começando a aprender agora, né, nesse sistema de informática, olha na descrição aí, que nós temos os vídeos para trás aí, como a gente está no começo, sobre o que é MBRGPT, o que é o File System, né, MTFS, FAT, etc., e agora a RAID. Eu espero ter ajudado vocês, galerinha, e até a próxima. Até a próxima, galerinha!